Olá, alunos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a inserção externa da economia brasileira. Hoje nós temos aqui o professor Felipe, a formação dele é economista, mestre em desenvolvimento regional e agronegócio. Professor Felipe, bom dia. Bom dia. Esse tema, a inserção externa da economia brasileira, é um tema importante, que a gente sempre fica assim, sempre há aquela dúvida, nós estamos realmente inseridos no setor externo, desde quando, ou qual é a nossa situação, a gente está alinhado realmente aos interesses globais da economia, que hoje em dia você tem, se um país sofre determinadas situações, afeta aqui a gente. E até que ponto nós estamos afetados e como que está realmente essas nossas relações internacionais. Pois bem, para início, eu penso assim em duas questões. O Brasil sim está voltado para o mercado externo, sempre esteve, desde a sua formação. A coisa mais chata é que nós sempre estivemos voltado para o mercado exterior com produtos primários, ou seja, aqueles produtos que nós tiramos da terra e mandamos para fora, seja ele qual for. Então, nós atualmente temos uma pauta de exportação bastante relevante, somos grande exportador de produtos primários, um dos maiores exportadores de carne, soja, farelo, e também minério, minério de ferro, minério de outros produtos ferrosos, principalmente para a China. Sobre os interesses, sobre esse alinhamento, obviamente que nós estamos alinhados a muitos interesses, porque o interesse dos alimentos, todo mundo precisa disso, é um produto primário, é um produto de extrema importância, então todo mundo consome esse produto. E nós estamos lá para dispor ao mercado todos esses produtos. O Brasil também tem alguns produtos, mas com nível tecnológico maior, o caso, por exemplo, da Embraer, que é uma empresa brasileira, está no mercado global da aviação. Mas são diminutos esses casos de tecnologia de grande valor agregado. Geralmente, nós vamos voltar para essa situação dos produtos primários. Então, o que acaba acontecendo? Exportamos lá um navio de minério de ferro para um determinado país, esse ferro é industrializado, é trabalhado, fazem-se microchips, computadores, peças de automóvel, e aí nós importamos com um valor bem mais alto. Nossa balança comercial, ela é superavitária hoje, graças ao agronegócio, mas mesmo assim nós gastamos muito ainda importando esse tipo de produto. O Brasil, de um bom tempo para cá, ele vem tomando um espaço cada vez maior no cenário internacional. Nos últimos anos, a gente vê a importância do país como um todo. Da América Latina, nós somos o principal país, somos o maior, somos o que mais produz, o que mais tem ligações comerciais com o resto do mundo. Então, o que nós fazemos aqui, nós, consequentemente, estamos refletindo para o resto dos países. As pessoas vão pensar, não, mas o que nós fazemos aqui não interessa para ninguém, interessa sim. Estados Unidos, China, Alemanha, Oriente Médio, países da União Europeia estão de olho na gente, porque eles consomem nossa carne, consomem o produto da soja, do milho, consomem vários produtos. Então, nós estamos alinhados, sim. Eu acho que uma crítica, talvez, ou uma sugestão, algo para ampliar o debate, seria que nós precisamos realmente de produtos diferentes. Precisaríamos ter uma pauta de exportação maior, poderíamos ter exportação de bens de primeira linha, bens de capital, que a gente chama na economia, que são máquinas para produzir outras máquinas. Você vê, hoje em dia, vai ver um torno, por exemplo, uma peça mecânica lá para fazer outras máquinas, é a maioria importado. Aí você vai comprar uma grande máquina lá de uma indústria de papel, você compra da Alemanha. Aí você vai comprar não sei o que, você compra dos Estados Unidos. Então, e a nossa indústria nacional para produzir esses bens? Porque quando a gente manda o produto primário, é assim, você tira da terra, bota no caminhão, o caminhão leva no porto e do porto sai. Então, pagou a fazenda, pagou o caminhão e pagou o agente portuário. Quando você aumenta esse encadeamento, agrega valor, você vai colocando, você paga o que faz a embalagem, paga o que faz o desenho, paga o que faz o marketing e assim por diante. Então, nossos interesses globais, diria que estão alinhados ao restante do mundo. O resto do mundo se preocupa conosco. E principalmente agora que vivemos um momento de certa tensão entre China, Estados Unidos, dependendo das sanções comerciais entre esses países, nós podemos nos beneficiar ou não. Também as questões do Oriente Médio acabam influenciando nós, acabam influenciando nossos frigoríficos. Recentemente passamos por uma dificuldade, a União Europeia encontrou algumas barreiras fitossanitárias que barraram a entrada de carne lá nos países. Isso já representou férias coletivas nos abatedouros aqui do país. Então, precisamos melhorar ainda questões de qualidade, talvez, para estarmos sempre nessa competitividade, não nos sintamos ameaçados por essas pequenas barreiras. Ok. Professor Felipe, muito obrigada mais uma vez. O que é isso?